Música Chegou! Chegou! Achei na minha cabeça que fosse demorar pra chegar aos 9 meses do John Mas não, gente Chegou! É hoje! Cara, a festa que a gente vai fazer aqui vai ser do Mário Croch Tá? O Broch Pela cara dele, vocês conseguem ver que logo após esse banho ele vai capotar Tá ótimo Pra ir na festa ele ficar cutado, entendeu? Sim Então bora! Partiu banho Música M هو Ele tá tão gripadinho que eu acho que não vai dar nem pra botar o bigode do Mário Porque senão vai derreter tudo, tá meleca Perfumado, perco Shampoo na cabeça Se a gente parar pra pensar, nove meses é o tempo que ele tava na minha barriga, né, gente Então é muito importante, é tipo festa de um ano Só que é um ressentimento, sabe, importante Graças a Deus Dá uma olhada aqui As roupas estão aqui na cama só esperando a gente, tá Cara, eu vou usar essa sainha, olha que gracinha, sério Cara, é com esse cropped, meu cabelo solto de pranjo Aí tem também, gente, esse chapeuzinho, tá, do Mário Cara, ele vem com um M aqui na frente de Mário Eu nunca me vesti assim, vai ser a primeira vez O John John também Ai, que gracinha A do papai é assim, ó, grande, né Mas ele falou que deu certinho Vem com a blusinha e o chapeuzinho também É tudo completo, galera Garanta sua também na Fashion Fantasy RJ Eu prometi pros convidados hoje que eu não ia me atrasar, gente Porque todos meus versários, tipo assim, dá umas duas horas depois Eu vou lá e desço pra festa porque eu tô me arrumando ainda Coisa de mãe, né Galera, tá um calor aqui no Rio de 75 graus Ó como é que o dia tá lindo Você adorou muito, nossa festa vai ser muito boa Meu cabelo já tá sequinho Prendi o príncipe aqui no quarto, ó Porque ele tava lá embaixo comendo a te paçoca da festa, né, gente Daqui a pouco vai ficar aí passando mal É tua mãe que vai ter que te ajudar Seu rosto é ruela Te amo, Zé Ruelinha Antes de eu arrumar meu rosto Eu vou arrumar o John, tá Porque ele acabou de acordar, não dormiu quase nada, galera Eu vou lá cuidar dele, depois eu cuido de mim É assim, meus filhos são prioridade Eu nunca pensei que eu fosse ser uma mãe assim tão... Sou bonitinha, não sou? Vou pedir Sou bonito Meu filho Ó mãe Tu tem que colocar uma blusa vermelha aí debaixo Que é aquela que tá lá te esperando Tá achando que é o quê? É... Gogo Boy? Isso aqui É Gogo Boy? Meu Deus Graças a Deus, minha maquiagem tá pronta Eu digo, tá aqui, ó, gente No quarto do John Já vestido de Mario É o meu espiadinho aí, Vi Ele tá bonitinho, cara Minha vez agora também de ficar bonita, né? Vocês vão ver a gente pronta agora Em 3, 2, 1 Agora que já estamos prontos Vamos curtir o mês versátil do John Gente, 9 meses Eu vou parir hoje, amor Quê? Quê? 9 meses É o tempo de gravidez, entendeu? Aí eu já tô tendo ele hoje Que cara mais sem graça? Sejam bem-vindos! A estação Gigi Gourmet tá aqui com a gente hoje, gente O que será que tem de gostosa aqui? Vamos saber, vem Fica Gourmet de morango Pipoquinha Gourmet de churros Nossa, Diego Diego Ele é apaixonado por churros E aqui, vamos lá Ovo maltinho, óleo, leitinho Delícia Nesse cantinho aqui temos brownie com sorvete Gente, a Giovana Ela que pediu pra mãe dela vir aqui, não foi? Mãe, vamos lá nas horas! Ela trouxe a mãe dela pro mês de versátil Obrigada, Vi Esse é o meu adversário que eu comecei comendo mais, cara Minha sobremesa preferida O que o Mário faz mais é o que? Galera, pula, não pula Então vamos pular, não pula, pula Vai, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Olha como é que tá a situação da Joyce aqui Vai cair aí de cima Acho que esse pula-pula já tá bom pra ter outro Eu tava atrás de uma corda aqui em casa, o Felipe do nada Eu sabia que ela ia procurar Foi da mudança, cara, que a gente amarrou Eu não acredito Olha isso aqui, olha o que eu consegui Mentira, como é disso? No carro do Felipe De lado, né? Que é? Muito tempo que eu não pulo, eu não sei Tem que entrar? Robô, não sei não, entra Tem que entrar, amor? Eles vão batendo e você entra Eu não sei Meu pai, agora meu pai, meu pai, gente Esse aqui é o Mário de verdade Esse Mário pulou pra caramba Vai lá, Mário A perna do meu pai é operada, então eu tenho que tomar muito cuidado com isso Foi bem Aê, garoto Eu sei perder e ganhar Valendo Muito bem, Giovana, você perdeu Aê Eu fiquei sabendo que ele é o melhor na corda Aquele ali que é bom Salgados liberados, galera Pode atacar, pode atacar, que pode só levar assim, gente Tá bom? Não, vai com calma aí Tá bom, calma aqui Tenta não pegar aqui Chegou a hora do parabéns, galera Chegou a hora do parabéns, galera Chegou a hora do parabéns, galera Paré LGBT Paré aggregate É essa data ferida Muito feliz Planet Que nos deline IR São Paulo São Paulo Hoje a saúde e paz E o grande livre é o homem, parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Tudo ou nada? Tudo ou nada? O Mário vai servir o bolo aí pros convidados, vai lá Mário! Melhor pessoa servindo o bolo. Maior não, maior não. Ai, bonitinho. Fim de festa, galera. A festa terminou, mas o mês que vem tem mais mês-versário, hein? E vai ser de quê, Diego? Fala pra mim. Futebol, o melhor mês-versário de todos. Esse eu acho que o Diego vai gostar, gente. O Joe também, né? Eu gostei de todos, né? Mas futebol é o melhor. Sim, beijo, galera, e até o próximo! Ai, paró!